Agosto é instituído por lei como o mês do aleitamento materno. Tempo para desenvolver ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância da amamentação do bebê até os seis meses de vida. Sara Vitória tem pouco mais de dois meses de vida. Ela nasceu prematura, com apenas 620 gramas. Hoje está pesando 1,7 kg. A menina está internada na UTI de um hospital. Aqui, o maior aliado para ganhar peso e ir para casa é o que Leidiane oferece, o leite materno. Foi de grande importância, porque desde o dia que ela entrou na UTI, ela só recebeu leite materno. Tempo todo, e hoje ela nasceu com 620 gramas e hoje está com 755 gramas. Então é evoluindo muito bem. Só o leite materno até hoje. A amamentação traz muitos benefícios, tanto para o bebê quanto para a mãe. Os benefícios do leite materno para o bebê é primordialmente a proteção, né? Os anticorpos que, querendo ou não, a gente não encontra na fórmula, no leite artificial. Sem contar no desenvolvimento neurológico, muscular e vínculo que o bebê desenvolve com a mãe. Já para a mãe, a gente tem o benefício da recuperação mais rápida do parto, prevenção de câncer de colo de útero, diminuição do sangramento e perda de peso. E vínculo também, né? A lei 13.435 instituiu agosto como o mês do aleitamento materno. Ela prevê intensificação de ações de conscientização e esclarecimento sobre o assunto. Entre elas, palestras, reuniões com a comunidade, ações em espaços públicos. Este mês, a maternidade reforçou o trabalho de orientação dos funcionários para que estimulem as mães a amamentar. Luísa conta que muitas mulheres desistem de dar o próprio leite ao bebê por falta de apoio, insegurança, dores na mama e dificuldades da própria criança em sugar o leite. Por isso, devem procurar ajuda. A gente sabe que nesse momento de dificuldade, muita gente tenta ajudar. Mas o ideal é que ela procure alguém que entenda realmente do assunto, como um banco de leite, uma pediatra, uma fonoaudióloga ou uma enfermeira que trabalhe com amamentação. Além de garantir o crescimento saudável de Sara Vitória, com este gesto, Leidiane tornou mais intenso os laços de amor com a primogênita. Eu sinto ela, passo amor para ela através do leite, né? Porque, assim, é uma importância isso para mãe e filho. É o contato, pele a pele. A gente vê que está passando também imunidade para ela também através disso aí. A gente vê que está passando também imunidade para mãe e filho.